Olá pessoal, hoje vou passar uma dica legal de como purificar o sebo, o sebo de boi. Então o que nós temos aqui? Temos um pedaço de sebo que ele dá uns 2kg. Pode ver que ele está sujo, ele só foi frito junto com as pelancas, depois foi separada as pelancas da gordura e deixou esfriar. Então aqui tem uns 2kg de sebo. Então vamos adicionar ele na panela, vamos colocar mais uns 2 litros de água. Vamos desligar o fogo. Para derretimento. E vamos colocar aí 3 quartos de xícara de que boa, de água sanitária. Então essa purificação do sebo aí vai usar água, o sebo é água sanitária. Qual que é a intenção dessa purificação? Para que serve? Serve para deixar o sebo sem cheiro e fritura, sem aquele cheiro forte que o sebo tem. E para clarificar ele, deixar ele claro, deixar ele branco. E essa sujeira mais grossa, esses resíduos mais grossos, eles vão estar peneirando ele. Para que nós queremos um sebo purificado? O sebo purificado é indicado a fabricação de sabão ou sabonete. Esse aqui eu já estou fazendo a purificação dele, para fazer sabonete glicerinado, a base glicerinada. É aquele sabonete que o pessoal faz com artesanato. Então a primeira etapa aí é purificar o sebo. Então colocamos a água, colocamos o sebo, água sanitária e vamos esperar dar fervura. Tá bom pessoal? O sebo já derreteu, já deu aqui um ponto de fervura. Você não precisa ficar cozinhando não, é só deu um ponto de fervura, você já pode desligar e filtrar. Já deu um ponto de fervura, está borbulhando, já pode desligar e filtrar. Aqui você sempre coloca na panela o sebo, a água e a água sanitária junto, para esquentar junto. Você nunca coloca o sebo para esquentar e depois coloca a água dentro aqui, senão ela explode. Vai espirrar em você e você vai se machucar. Então vamos filtrar agora. E aí pessoal, tomando muito cuidado. Se a gordura está quente, sem aposenturamento, é só filtrar. Pronto. Agora tira o pano. Tira o pano para dar sequência. Como esse processo de purificação do sebo aqui, é como se você estivesse lavando o sebo com a água e a água sanitária. Então se você quer lavar, vamos lavar igual uma máquina de lavar roupa. Então o que eu vou usar? Vou usar uma furadeira e uma ferramenta de uma batedeira de bolo. Só bater aqui para misturar bem a água com o sebo. Prontinho. Se você quiser usar sua batedeira, pode usar sem problema. Só toma cuidado que está quente. Agora o sebo, como que nós se separa? Como que é separado o sebo da água? O sebo, quando ele esfria, ele fica sólido. Então é mais fácil. Então você deixa no próprio recipiente aqui, espera esfriar de um dia para o outro. Depois você vai passar a faca aqui, cortar em volta e tirar a placa de sebo e deixar a água embaixo com toda a impureza. Bom pessoal, depois de 24 horas aí, no outro dia, o sebo já endureceu, né? Está firme, está limpinho. Ele fica por cima, ele fica o sebo. E por baixo fica a água, né? Então agora para desenformar é fácil. Você vai pegar, passar uma faca em volta dele aqui e tirar. Tirar. Tirar a água. Essa camada aqui, ó, você pode tirar fora, tá? Aqui ele ficou a parte aqui que não serve. Que é a parte que está o cheiro. Aí, prontinho. Então aqui está o sebo, né? Purificado, pronto para usar. Tá joia, pessoal? Obrigado. Esse sebo que não é bom utilizar para fazer base glicerinada. Para fabricação de sabonete. E aí, porquinho... E aí, porquinho... E aí? E aí, porquinho...